Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Vamos hoje estudar o assunto das instalações elétricas com referente às tomadas TURG, pessoal. Olha, nós vamos hoje centrar o foco no seguinte. Sabemos que as tomadas TURG são tomadas, de uso geral, com corrente máxima, do máximo 10 amperes. E, normalmente, aqui no nosso país, no Brasil, nós usamos as tomadas TURG na rede elétrica de 127 volts, certo? E também de 220. São as duas redes maiores que nós temos aqui no Brasil, certo? Tem alguns locais que têm uma tensão um pouquinho diferente, mas não vai entrar nesse detalhe aí agora, não tem nenhum problema. E, normalmente, a norma técnica, que é a que ela informa para a gente, de forma que as tomadas, as tomadas que a gente usa em casa, normais, para ligar o televisor, para ligar a geladeira, essas tomadas aí que a gente usa são TURGs, elas, essas tomadas, elas vão ter uma instalação elétrica, certo? Com fios ou cabos, né? E, no máximo, não, no máximo, no mínimo, 2,5 milímetros quadrados, certo? Então, 2,5 milímetros quadrados. E nós vimos falando aqui, em aulas anteriores, que você, para saber se o circuito suporta uma determinada potência, você vai ter que fazer uma conta. Aí, pode informar vocês, por exemplo. Posso informar esse número? Aí, você fica, às vezes, sem saber como é que chegou esse número. Então, eu vou mostrar aqui, rapidamente, para 127, um fator de potência, e para 220. Porque a gente já explicou para 127, mostramos a tabela, a norma, o efeito, mas nada de 220. Como é que é para 220? Então, eu vou só dar uns toques aí nessa questão de 220 para vocês, para a gente poder, nas regiões que são 220, a gente saber como utilizar essa norma que é dada nos livros. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Então, temos tomadas TURG. TURG. A gente já sabe que a tomada TURG, tomada de uso geral, ela tem uma corrente máxima de trabalho de 10 amperes. Então, ela pode... 10A. Então, ela pode trabalhar com corrente menor ou igual a 10 amperes. Pronto. Essa é a primeira condição que a gente já sabe disso aí. Tomada TURG. O outro detalhe é o seguinte. Para uma rede de 127, para a rede de 127 volts, se você quer saber a potência dessa instalação elétrica que você vai utilizar, quanto é que suporta de potência essa instalação elétrica? Com 127 volts. Aí, você vai saber, você precisa saber dimensionar o fio. Para 1,5, se fosse o caso, para iluminação, seria um tipo, uma potência, porque o fio de 1,5 suporta uma corrente menor, em torno de 15 amperes. Ou 15,5. E, aprendendo aí, são detalhes. Nesse caso aí, temperatura, dentro da parede, fora da parede, certo? Mas não vamos falar nisso. Então, para 2,5, que é o nosso caso, das tomadas TURG, certo? Nas tomadas TURG, 127, a norma informa o seguinte. A norma, a norma informa o seguinte. A norma informa o seguinte. Usar, use, fio, o cabo, de 2,5 milímetros quadrados, o mínimo. Lembrando, pessoal, o fio é um condutor rígido e o cabo é flexível, correto? Só lembrando isso aí. Então, fio de 2,5 milímetros quadrados. S para 2,5 milímetros quadrados, tanto é para 127, como é para 220 também, 2,5 milímetros quadrados. Isso não muda. Isso não muda. Agora, qual é a potência, então, que esse fio de 2,5 milímetros quadrados suporta? aí muda a potência para 127 e para 220. Vai mudar a potência do circuito. Não é da corrente, da tomada, que aí vai mudar para 15, para 20. Isso aí não. É a potência da fiação que ele está falando. Então, vamos lá. Qual a potência, a potência da instalação da instalação elétrica da instalação elétrica com fio com fio de 2,5 milímetros quadrados em 127 volts. E depois, com 220 volts. Pronto. Qual a potência? Então, esse é o detalhe. Para a gente saber a potência, a gente já viu em alguns casos, eu só concluí isso aí para 127 para a gente poder usar na tabela de 127 que a gente já estudou, mostro novamente e vou mostrar 220 para vocês, o número de tomadas. Então, primeiro vamos saber qual a potência. Então, potência, a gente aprendeu que potência é igual a V vezes I. Mas essa fórmula aqui, potência V vezes I, ela está correta? Está. Mas essa fórmula é usada para circuito resistível. Se você fosse usar a instalação, a fiação, por exemplo, para ligar um chuveiro elétrico, para ligar um ferro de solda, para ligar lâmpadas incandescentes. Na realidade, quando a gente faz para a nossa casa, a gente não faz uma instalação única, certo? V vezes I para ligar chuveiro elétrico ou ferro de solda ou ferro de engomar. Você vai ligar o quê? Você vai ligar uma geladeira, você vai ligar um freezer, vai ligar a marca do lavado, você vai ligar um fogo de microondas e aí tem motores e capacitores. E nesse caso vai ter o que a gente já falou, o fator de potência. Porque nesse caso tem motores e capacitores, vocês sabem que vão entrar um conhecimento, um conceito de reatância capacitiva, indutiva dos motores, certo? E isso vai prejudicar. Então veja, nesse caso aqui, essa fórmula seria só para para ser usada para usar para essa fórmula para circuitos resistivos. Resistivos. Mas a nossa instalação, o nosso estudo aqui das instalações elétricas é para tudo, é para o geral, não vai ser só para circuito resistivo, certo? Então a gente vai usar, não vai usar essa. Então vamos usar a fórmula completa. A fórmula completa. A fórmula aqui, a fórmula completa. Aí você poderia dizer, peraí, e qual é a fórmula completa? Não é essa, não? Não, não é essa, não. A fórmula completa é essa aqui. potência é igual a V vezes I vezes fator de potência. Mas, peraí, mas eu sempre aprendi que era V vezes I. É V vezes I vezes fator de potência. Você sempre aprendeu que é V vezes I que considerava o fator de potência, certo? Se você considerar o fator de potência igual a 1, que é para circuito resistivo, para circuito resistivo, aí o que acontece? Essa fórmula aqui, esse Fp, sendo 1, ela se transforma nessa, certo? Então é dessa forma. Agora, o nosso caso aqui é a instalação elétrica para motores, para circuitos em geral. então não vai ser não vai ser essa daqui, essa V vezes I vai ser essa daqui, correto? Que é o fator de potência. Agora, o que é que acontece normalmente? Tem alguma dúvida até aí? Você, vocês aí, tem alguma dúvida? Pode perguntar aí alguma coisinha, se você tiver dúvida aí sobre essa questão aí do fator de potência pessoal. Pode perguntar. Pode falar aí. Bem, professor, a dúvida seria exatamente sobre esse fator de potência. O que é o fator de potência? É, exatamente. Está esquecido? Está esquecido? Está esquecido. Oh, meu Deus. E a segunda pergunta também é, todo equipamento, qualquer equipamento vai ter seu próprio fator de potência? Todo equipamento ligado na rede AC alternado tem seu fator de potência. um chuveiro elétrico, um ferro de solda ou um ferro de gomar que é resistivo, o fator de potência é um. Aqui, o fator de potência é um. Já quando tem circuitos eletrônicos, fonte de alimentação do computador, seja um motor, seja um litificador, seja uma máquina de lavar, todos têm um fator de potência diferente de um. Um é o melhor possível. Um é 100%. Um é 100%. Onde ele simplesmente toda potência elétrica é obtida e não é perdida em nada, V vezes I. Quando você tem fator de potência, certo? Se que é 100%, aí fica V vezes I. Mas, normalmente, o fator de potência é abaixo de 1. geralmente 0,95, 94, 92, 0,87, 85, entendeu? Então, é abaixo de 1, porque a energia, toda a energia da rede elétrica, a C, não é transformada em potência ativa. Entendeu? Se, então, vai por, pelo motivo do fator de potência gerado pela indutância ou então pelos capacitores que formam a reatância capacitiva ou pelos indutores que geram reatância indutiva. Entendesse? Lembrou? Lembrei, obrigado, professor. Não é? Está lembrado disso aí? Está lembrado? Sempre a gente retorna esse detalhe aí, né? Sempre a gente retorna isso. É verdade. Certo? É... Veja só, e o que seria, então, o pessoal tem muita dúvida, o que seria, então, esse fator de potência? Como é que eu posso explicar, porque depois vou pegar aqui e fazer a conta, mas o que é o fator de potência, então, a explicação aqui, então, né? Vamos botar aqui. Explicando o fator de potência. Explicando... Explicando... O fator de potência. O fator de potência, né? Então, explicando o fator de potência. A resposta é que o que seria o fator de potência? O fator de potência é um número, é um número obtido, certo? que é a razão, é uma razão entre a potência ativa, que é dado em quotes, potência ativa, e a potência aparente, que é a potência geral. Essa conta, essa divisão, vai dar o valor do fator de potência. Mas, normalmente, vocês falam aí, mas eu não entendi, é uma divisão da potência ativa pela potência aparente, mas eu não entendi direito o que seria, realmente, o fator de potência, certo? Aí, é o seguinte, quer dizer o seguinte, o fator de potência é um valor, é um valor que a gente vai aumentar, certo? De quanto vai ser capaz de ser transformada a energia em potência ativa. Você tem um valor de energia geral e uma parte dessa energia geral, certo? Vai ser perdida. Então, a gente vai ter dois valores, três valores, a potência geral, você tira da energia elétrica, da rede elétrica, a potência que o motor vai trabalhar e a outra parte é uma parte da potência que vai se perder e vai estar quantificada nessa questão do fator de potência. Entendesse isso aí, mais ou menos? Então, o fator de potência é um número obtido porque se perde energia, então, a gente tem que saber. Então, quanto será, o que será esse número aí? Então, eu vou botar aqui, certo? Então, explicando o fator de potência. Vou tirar esse aqui, resistir, porque parece que está junto aqui, mas não está. Está separado. Resistir. Aqui é um circuito resistivo. Explicando o fator, o fator de potência, então. Então, eu vou colocar aqui, é um valor é um valor veja, é um valor de medida de medida é um valor de medida de quanto de quanto da potência elétrica consumida, da potência elétrica da potência elétrica geral, que está sempre falando, da potência elétrica geral, da potência elétrica consumida, consumida, da potência elétrica consumida, da rede elétrica, total, veja, total, então, veja, é um valor de medida de quanto da potência elétrica consumida você tem a potência total, certo? Então, vai tirar um valor dela, é um valor de medida de quanto da potência elétrica consumida total, certo? Está, está sendo, está sendo ou está de fato, ou está de fato sendo convertida, sendo convertida, sendo convertida, certo? Em trabalho, em trabalho útil, que é o real do motor, em trabalho útil. Então, pronto, repetindo, isso é um detalhe que é importante, ó, é um valor de medida de quanto da potência elétrica você está puxando da energia, o motor está trabalhando, é uma bomba d'água, então, ela está puxando a energia, puxando a energia, né? É um valor de medida de quanto da potência elétrica consumida, está puxando toda a energia, você vai pagar a energia total, está sendo, de fato, sendo convertida em trabalho útil, então, ela vai tirar um valor daquilo ali, certo? Para poder sobrar o valor de potência útil. Um detalhe interessante é que, a gente vê isso muito na internet, o pessoal pega uma garrafa, um copo de chope, acho que você já viu essa interpretação, um copo de chope, e você manda botar chope dentro. Quando você pega, não, não é um copo de chope aí, já bebeu alguma vez aí, você, eu acho, aí quando você bota, compra o chope, aí, tum, aí vem o líquido, aí vem uma parte assim de espuma. Você está, nossa, eu pedi o copo de chope, o copo veio inteiro, uma parte grande de chope, só espuma, e uma parte do líquido embaixo. Aí você pega, o chope, só vem espuma, uma parte, aquela espuma ali, certo? É a parte perdida, é como se fosse a parte perdida. Você está pagando, o total, você pediu o copo de chope, mas na realidade, só veio 80%. Os 20% foi espuma, mas você paga a espuma como sendo o chope. Então, é mais ou menos esse caso aqui do fator de potência. Eu sei se você já, já viu essa, 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 essa explicação aí na internet, com foto, alguma coisa? Já chegou a ver isso aí? Já vi, já vi sim, professor, no aula sobre VA. É, exatamente. quando ele diz aqui, é o valor de medida de quanto potência elétrica consumida total, é o VA. Aqui é o VA. Está sendo, de fato, convertida em trabalho útil. Então, vai ter a potência útil, é a potência real, é a potência real, é a potência ativa. Aquele triângulo que tem da potência VA, potência útil, potência reativa. Então, o fator de potência que está aqui, está aqui o número 1 da primeira tela, só para falar sobre o fator de potência, o fator de potência é a potência útil, que é a potência em watt, que é a potência útil aqui, a potência real, né, a potência real, a mesma coisa, a potência real, a potência real, dividido pela potência aparente, que é a potência VA. VA, essa potência VA, essa potência aqui, é a potência elétrica total, aqui a potência elétrica total, que é essa aqui que a gente paga, essa aqui que a gente paga, a gente paga essa, certo? O motor usa essa, que é menor, e aqui tem o fator de potência que é o quanto se perde, que você paga, mas não utiliza, mas paga, entendeu? É assim, que para existir a potência útil, vai ter que ter uma, um, 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 eu estou falando de motores, se tiver capacitores, reatância capacitiva, reatância indutiva, está tudo embutido aí, está embutido calor, ruído, nesse caso aí está reduzido tudo em fator de potência, ok? Então pronto, então falando, revisamos aqui fator de potência, nesse caso aqui é da instalação elétrica, que é o fio, o que é que eu vou ligar nesse fio? Quanto esse fio suporta? Certo? Então vamos lá, então já sabemos, fizemos uma revisãozinha do que é o fator de potência, e vamos para o cálculo aqui nosso para a gente saber. Então vamos lá, correr aqui, potência, então a potência para 127 volts, né? Então a potência vai ser, olha aqui, V, então V aqui, o V pequenininho aqui, V, que vai ser 127 vezes I, o I aqui vai botar 20 amperes, por quê? A gente já viu, o I na corrente elétrica é um fio de 2,5 m², o I é aproximadamente o quê? 21 amperes, mas não vamos botar no limite não, vamos botar 20 amperes para ficar uma conta melhor, só para lembrar aqui o I, certo? Do fio, do fio de 2,5 milímetros quadrados é 21 amperes, mas a gente vai utilizar, vamos utilizar 20 amperes, pronto, 20. E, e, e temos agora o fator de potência, o fator de potência, geralmente de geladeiras, freezer, algumas forno microondas, às vezes tem uns que são 0,75, 0,8, 0,85, outros pode ser 0,9, nessa faixa aí, mais ou menos, entendeu? 0,92, mas para tirar uma média, vamos botar um número 0,85, que nem é muito baixo, nem é muito alto, certo? Daqui a quando melhorarem os motores, em outros países, por exemplo, se a gente tivesse em outros países com equipamentos fabricados lá, na Alemanha, por exemplo, aí não seria 0,85, não vou usar 0,85, seria um número maior, 0,9, certo? Mas aqui no Brasil, a gente está se utilizando ainda, em geral, uma média 0,85, correto? Então, vamos multiplicar aqui, essa potência aqui, qual o valor que vai dar essa numeração aqui, né? Multiplicando, então, a potência aqui, em 127, para o fio, para o fio de 2,5 milímetros quadrados, aí pode ter, multiplicando esse número aqui, a gente viu 1.200, deixa eu dar uma olhada aqui, 2.159, 2.159 watts. Esse aqui é a potência, potência máxima, viu? Potência máxima, máxima que esse fio pode trabalhar, pode alimentar, certo? Depois disso, ele vai aquecer bem mais, vai aquecer muito. Então, eu estou dando a tolerância, 2.159, vou botar aqui, aproximadamente, isso aqui, que é um círculo aqui, certo? Claro que vai depender aqui do fator de potência, mas vamos ter uma média, isso é um geral. Vamos agora para 220, para 220, para 220, para 220, com o mesmo fio, com o mesmo fio de 2,5 milímetros quadrados, certo? A gente vai ter a potência máxima, máxima aqui, que vai usar o mesmo V vezes I, vezes o fator de potência, deixa eu botar aqui, para poder, vezes o fator de potência, que é esse aqui. então vamos usar também a mesma coisa, V vezes I, vezes o fator de potência. Então vai ser quanto? 220, que é a eficaz, vezes I, o mesmo fio, que é 2,5, 20, vezes o fator de potência, que é o mesmo que está usando, 0,85, certo? 20 amperes, do fio e do renda elétrica, 220. Pronto. Essa numeração aqui, essa potência de 220 e 220, para esse fio aí, para o fio de 2,5, vai dar aproximadamente, potência máxima, a gente fez a conta aqui, dá, deixa eu ver aqui, 3.740, aproximadamente, aproximadamente, 3.740, 3.740 watts. Então esse aqui, esse círculo aqui, meio para 127, vou botar um quadradinho aqui, para retângulo aqui, para 220. Até aí, tudo bem? Entendido isso aí, pessoal? Entendeu aí? Essa questão? Ficou bem explicadinho para você? Está tudo ok, professor. Tudo ok, né? Então vamos em frente, está sabendo muito, está sabendo muito. Vamos lá. Vamos lá. Então, qual o detalhe agora? Vê só. Então, vamos concluir aqui alguma coisa. se eu tenho 2.159 como máximo, eu vou ter que saber quantas tomadas, por exemplo, de 600 watts, 600 VA, 600 watts, a gente vai poder colocar na cozinha. A gente já viu isso em aulas passadas. Certo? Mas eu vou fazer a continha só para a gente poder mostrar a tabela, para a gente fazer para 220. Então vamos ver aqui. Então vou voltar aqui, passar aqui uma linha aqui. Então, quantas tomadas? Só revisando aqui. Quantas tomadas? tomadas de 600 VA para a rede de 127 volts com 127 barra quanto? Para o fio de 20 amperes, para o fio de 2,5, que é 2 amperes, que é 20 amperes, para 20 amperes do fio e para um fator de potência de 0,85. 0,85 aqui, que a gente já sabe. 0,85. Certo? Quantas tomadas? Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, N, que é o número de tomadas, vai ser o valor 2.159 dividido por 600 VA, para saber a quantidade de tomadas. Vamos dividir. então 2.159 dividido por 600, certo? Ela vai indicar, deixa eu ver aqui, 2.159 dividido por 600, que é a potência da tomada. Então vocês podem olhar aqui, olha, que dá 3,59. 3 tomadas e 59, fica sobrando um fator aí, né? Então, 3 tomadas e 59. 3 tomadas e 59 aqui. 3 tomadas eu posso. E o restante? O restante a gente vai colocar com tomadas de Tug de 100 VA. Então essas 3 aqui, essas 3 aqui, são 3 tomadas, 3 tomadas de 600 VA. Certo? Aí você poderia dizer assim, eu posso botar duas para ligar duas tomadas de que vai consumir 1.000 watts, duas, pode, porque não está dizendo que é 2.159, então eu posso ter dois equipamentos de 1.000 watts, 1.000 watts. Essa é a importância da aula. Para você não ficar padronizado numa coisa que a norma fala de uma maneira geral. Então a gente está estudando, tem que saber raciocinar. Certo? que eu digo 3 tomadas de 600 é 3 tomadas de 600 é 1.800, mas eu tenho a capacidade de até quanto? 2.159. Isso eu quero dizer a vocês, eu posso botar duas, duas de, eu posso botar duas aqui de 1.000, vai ficar 2.000, pronto. Poderia usar também, não vai, não está sobrecarregando a instalação elétrica não. Aí você diz, mas professor, mas lá diz que é tomada de 600. Isso é um número, um número padrão. que ele dá, certo? Você não pode ultrapassar na tomada Tug, 10 amperes, 10 amperes. Como é que seria 10 amperes e 127? Eu não posso ultrapassar na Tug, porque é 10. Se eu quisesse botar, se eu dissesse, eu posso botar uma tomada, uma tomada de um equipamento de 1.500 watts, 1.500, vai ser um pouquinho mais, ultrapassou. E quando você vê 1.500 watts e você dividir 1.500 por 115, 120, por aí, certo? Ela vai dar um limite já 10 amperes ou mais um pouquinho. Aí você ultrapassou a capacidade da tomada. Tem esse limite, você tem que saber o raciocínio. Certo? Mas aí tudo bem, já sabemos aqui se nós estamos falando na tomada de 600 VA. Então, podemos usar 3 e aqui tem uma, esse número aqui é uma fração. É uma fração. E aí, nessa fração, a gente vai ver que a gente vai poder botar tomadas de 100 VA para completar a carga de 2.159. Então, eu vou mostrar aqui na tabela para vocês, só fazendo uma revisão para a gente entrar no 220. Olha lá, agora aqui nessa outra tabela aqui para a gente. Olha aqui. Olha ela aí. Já conhecemos a nossa tabela aqui. Olha, quantificação e distribuição de tomadas. Olha aí, a norma N6410, a NBR, para instalações residenciais de hotéis, motéis e dados, é indicado o seguinte critério para a determinação de quantidade mínima de tomadas. Olha, mínima, está vendo? De tomadas de uso geral. Para copas, cozinhas e lavanderias, uma tomada de 3,5 milímetros, uma tomada para aquela 3,5 metros de perímetro, que é a soma ou fração. Para facilitar a determinação da quantidade, bem como da potência atribuída da tomada, pode utilizar essa tabela aqui, 4,3. Olha, está dizendo aqui, uma data de tomadas de uso geral, que é o Tug, em copa, cozinha, ar de silício, banheiro. Então, veja, perímetro aqui, P de perímetro, maior que 3,5, menor que 7, ele bota 2. Certo? Mas veja que aqui embaixo, perímetro, maior que 17 e menor que 21, ele bota 3. Quando ultrapassa 21 metros, ele não bota 4, ele diminui, porque o máximo que a gente viu é 3,3. 3,3 aqui é a maior quantidade possível num circuito, viu, pessoal? Num circuito é 3,3. Mas se eu quiser botar mais, você tem que fazer, você tem que botar mais tomadas ou você diminui o número de Tug de 600 para ficar duas Tug de 600 e cinco tomadas sem VA ou duas Tug de 600 e seis tomadas sem VA ou você deixa uma de 3, 3 e 3 e abre uma outra instalação elétrica independente. Aí tudo bem. Então, para essa instalação elétrica aqui, você coloca, você coloca, o disjuntor DR até 3 e 3. Pronto, usei seis tomadas para 127. Está vendo por quê? 3 vezes 600, 1.800. 1.800 mais 3 de 100, 1.800 mais 3 vezes 100, 300. Então, 1.800 com 300, 2 e 100. Chega exatamente, veja, eu volto o quadro agora, chega exatamente na nossa, no nosso cálculo aqui. Olha aqui, vamos lá, chega exatamente aqui, olha aqui onde chega, chega exatamente aqui, as três tomadas vão dar 1.800 e que a gente viu lá no quadro agora, na tabela, com 3 de 100. Então, ficou 1.800 com 3 de 100, 2.100. Já bateu aqui, é o máximo. Eu não posso botar 4 de 100, porque passaria. então, o máximo, o máximo para 127, voltar ali, o máximo para 127, deixa eu colocar aqui para a gente continuar, essa observação, aqui é o 2, aqui é o 3. Então, para, para 127, 127 volts, para 127, certo? Para 127 volts, você pode ter, para 127 volts, com fio, com fio de 2,5 milímetros quadrados, você pode ter o quê? Três, está aqui na câmara aqui, três tomadas, a gente vai ver, três tomadas tube, três tomadas tube de 600, três tomadas tube de 600, e uma tomada, e três tomadas de, e três tomadas de 100. É isso que a gente pode obter no máximo, numa instalação. Três tube de 600, mais três tube de 100. ou 100 watts, ou 600 watts, vai ficar melhor, ou 600 watts, pronto. E aí, quando você, quando você multiplica por três, você vai ter, quando você multiplica isso por três, multiplicando por três, e aqui, também por três, você vai ter o quê? 1.800, mais 300, certo? Então, a potência máxima, certo? Você vai ter a potência máxima, vai ser quanto? 2.100 aqui. 2.100. Veja aqui, por isso, olha, 2.100, compare com 2.159, olha, está aqui a comparação, olha, é por isso que você pode chegar até três, e até três. É por isso, vamos lá na nossa tabela, vamos lá, é por isso que na tabela aqui da norma, tem exatamente isso, olha, é por isso que aqui na nossa tabela aqui, olha, tem exatamente esse valor, olha aqui o valor, é por isso que o máximo dela aqui, olha, está 21 metros, é 3 e 3, está vendo, olha, 3 e 3, e você coloca aqui, 3 e 3, está vendo, foi feito, aí tem uma condição de 21, porque 21 dividido por 3 e meio, aí vai ver, já se vendo isso em aula passada, já viu o cálculo disso aqui, mas a instalação vai ter que ser com 3 e 3, e aí nessa instalação máxima, eu posso conseguir 3 e 3, 3 tubos de 600 e 3 de 100, para obter 2.100 de capacidade, não se deve utilizar 4 de 600 nem 4 de 100 VA, porque já chegamos ao máximo que o fio de 2,5 milímetros quadrados suporta, já chegamos ao máximo, certo? Então veja, e aqui foi a condição máxima que a gente conseguiu para ter 3 tubos de 600 e 3 tubos de 100, entendido isso aí, ou não? Tem alguma dúvida, ficou com esse cálculo que a gente fez, a gente já explicou isso mais detalhadamente em aulas passadas, a gente está só retocando para poder chegar em 220, e aí, alguma duvidazinha, ficou nesse caso aí, tem alguma dúvida disso aí, ou não? No momento, professor, eu acho que ficou bastante claro o cálculo, quando a gente vê que, quando a gente faz essa divisão, a gente observa exatamente esse 3,59, que é 3 de 600 com mais 3 de 100. Aqui. E olhando a tabela, a gente chega em 2.100 watts. É, exato. Quando a gente chegou nesse valor, a gente já sabe que não pode ultrapassar 2,159 watts. E a gente obteve aqui no nosso cálculo. Pronto. Aí daí a gente já para, porque se passar mais uma tomada, a gente vai estar passando da potência, que é a potência limite, né? É, esse é o intuito dessa aula, dessas aulas que a gente está fazendo, certo? Dessas outras aulas que a gente fez, e essa também, para a pessoa saber, não ficar bitolado só naquela tabela, que tem que ser as tomadas, mas não está sabendo o que é. Agora você está sabendo, vocês estão sabendo agora o que é. Por que a tabela diz isso? Não porque botou o número, eu vou botar. Não, agora eu estou sabendo, porque o carro do limite do fio, desse fio aqui que eu usei, aí eu cheguei no número. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para 220, certo? Para 220, que a potência, olha, em 220, eu posso ter com o mesmo fio, 3.740. E também tiramos uma dúvida de muitas perguntas que os alunos fazem durante o curso. Professor, por que, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente utiliza fio, a rede aqui é 220, e em alguns lugares do Brasil é 127. Olha por que também. Porque com a rede elétrica de 120, 127, 127 volts, o que é que acontece? Você só consegue 2.159. O que é que é isso? Quer dizer, você vai ter que gastar numa rede elétrica de 127 fios mais grossos para poder alimentar a mesma coisa. Entendesse? Então, você vai gastar mais dinheiro numa rede elétrica de 127 porque os fios suportam menor potência. menor potência. É mais barato fazer uma instalação elétrica com a fiação trabalhando em 220, porque você vai conseguir maior potência. Então, eu posso ligar, por exemplo, enquanto nessa cozinha aqui eu vou ligar somente três tomadas todas, três tomadas de 600 e três tomadas de 100 VA, com 220, não. eu tenho quase o... Não é o dobro, mas é quase o dobro. Porque o dobro disso aqui era 4.300, porque 5.510 vai um 4.300. Aqui é 3.700, mas já é próximo, é quase o dobro. Então, eu vou poder usar bem mais coisas, certo? Numa instalação única, numa instalação única em 220, em 220, do que em 127. porque em 127 eu tenho que fazer essa instalação aqui, eu tenho que ter nessa instalação aqui disjuntor e DR. E se eu quiser mais, outra instalação. Essa aí já acabou, já morreu. Essa aí tem os disjuntores e o DR dela para essa capacidade. Agora eu vou criar outra instalação elétrica se eu quiser. Aqui eu vou até 3.740, mais ou menos, um disjuntor e um DR. Está entendendo como é? Então, fica uma coisa um pouco mais barata a instalação elétrica tanto para redes de 220. Só uma ideia para vocês terem uma ideia, é provando um dos casos também da instalação. Isso vale para tudo, para a indústria, para todos os pontos. Sempre vai ser mais barato montar uma instalação elétrica em 220 do que em 127 da rede elétrica. Ok? Só relevante isso aí. Então, vamos aqui agora para o nosso caso aqui de 220. A gente fez a 127, vamos ver a vana de 220. Então, agora vai ser as tomadas as tomadas Tug em as tomadas Tug em 220 volts agora. Na rede elétrica 220 volts. Então, a gente já viu a potência, que é essa daqui, que é a 3.000, que está aqui só, que é a potência máxima para o fio de 2,5 milímetros quadrados é de 3.740 watts. Bem maior, não é? Não entendi. Então, quantas tomadas a gente vai poder ligar nesse caso? Na de 127 foi 3 tudo e 600 e 3 tudo e 3 de 100. E em 220? Não tem norma específica, não tem tabela específica, é você que vai fazer. Então, vamos lá. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos calcular, então, qual o número de tomadas tudo. Nesse caso aí. Então, o número de tomadas a gente já sabe, igual o que a gente fez aqui, a gente pega a potência, como a gente fez aqui, a gente pegou aqui a potência, a potência máxima que a gente pegou aqui, que foi 2.159, 2.159, mas nesse caso aqui é o nosso, não é esse, é esse aqui, 3.775, vai ser 40 aproximadamente, dividido por 600 e vai ser as tomadas, 600. E isso aqui, eu tenho aqui já feito, dá 6,23. Então, a gente tem o que aqui, que a gente pode considerar, temos 6 tomadas, 6 tomadas, tubo de 600 VA. Olha, já dobrou, agora, enquanto aqui eu tinha 3 tomadas, 3 tomadas, tubo de 600 VA, 3, aqui eu tenho 6, aqui eu só tinha o quê? 3, 3 tomadas de 600 VA, aqui eu tenho 6 tomadas, já dobrou, já foi, já ficou mais barato, porque eu vou trazer uma instalação, pode ser maior, agora com tomadas de 6, certo? se tem o 6, mas ainda sobrou um pouquinho aqui, sobrou um pouquinho. Então, é o seguinte, eu agora posso usar aquela tabela que a gente viu agora, a outra tabela anterior, certo? Como sendo o padrão, posso, mas eu posso aumentar a quantidade, eu posso aumentar a quantidade de tomadas na mesma instalação elétrica, para usar o disjuntor e o DR individual para instalação. Vamos supor o seguinte, vamos supor o seguinte, eu tenho 6 tomadas de 600, vamos ver um detalhe, então, vamos para o primeiro detalhe, primeiro, vou usar 6 tomadas de 600, o outro, vai dar quanto aqui? 1.800, mais o 6, 6 vezes 6, 3.600, a multiplicação, 3.600, mas aqui ainda é quanto? 740, para 3.600 menos 740, ainda sobra quanto? Sobra 140 watts, eu ainda poderia usar uma tomada a mais de 100 VA, então, eu poderia usar 6 tomadas de 600, que é 3.600, mais uma, uma tuba de 100, de 100, poderia ainda fazer, ainda poderia ter uma a mais ainda. O que é que vocês acham? Entenderam isso aí ou não? Entendeu isso? Veja, por quê? Porque 3.600, olha aqui, olha a observação, olha o motivo, 3.700 e 40, menos 3.600, você diminuindo aqui, vai dar o quê? Olha lá, 0, 4, 6 para 7, 1, 140, ainda está faltando, a sobra, sobra, 140, então, eu usei uma, ainda poderia usar uma, coloquei uma de 100, então, poderia ser, 6 tomadas, de 600, e ainda uma, de 100, está entendendo? Entendeu isso aí ou não? Professor, eu ainda estou na dúvida ainda. Ficou inquilinado aqui? Vamos ver, pega atenção, dá atenção. Entendeu o valor 3.740? Entendeu aqui? Entendi que foi a potência. Foi a multiplicação nossa, é a potência total, 3.740. Aí eu disse, qual o número de tomadas, de 600? 3.740, dividido por 600, então, encontramos 6,23. 6, 6. Então, eu disse, olha, veja que em 220, é 6 tomadas, que em 127, quando a gente fez o cálculo, só deu quanto? 3. Certo? Só deu 3. 3. Aqui deu 6. Mas veja, que 6 é 6 e 1 quebrado. 6 tomadas. Aí eu fiz o seguinte, 6 tomadas, de 600, dá quanto? 6 vezes 6, 36, 3.600. Mas aqui é 3.740. Então, quando eu fiz 3.740, menos 3.600, ainda sobrou quanto? Uma sobra de 140. Então, eu poderia botar mais uma tuba de 100. Poderia botar, sem nenhum problema. Não chegou ainda no 3.740. Chegaria em, se a gente somar isso aqui, vai dar uma potência, uma potência de 3.700. Porque 600 com 100, 3.700. Ainda é menor do que 3.740. E aí? Entender-se agora ou não? Ok. Agora é ok, professor. Agora eu entendi. Não, não, não. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Não foi? É porque quando chegou nos 220, a gente dobrou a quantidade de... Potência. Da potência e dobrou a quantidade de tomadas. Aqui quase dobrou, né? Porque o dobro de 2.159 era 4,4,3. Porque aqui é 5,5,10. Vai 1. Fica 2,2. Então, 4 seria o dobro. Seria 4,4 e pouco. Dobrava aqui. Aqui é 3,7. Mas é praticamente, quase é o dobro. Tanto é que o número de tomadas dobrou. Aqui é 3,6. E aqui é 6,6. Confere? Pronto. Então, pera, é ok. É ok. Então, veja. Se eu quiser 5 tomadas de 600, 5 tomadas de 600, vai voltar aqui. 5 vezes 6, por exemplo, vai ser o quê? 3.000. 3.000. 3.000 menos 370. Vai sobrar ainda. Vou fazer a conta aqui. Vou fazer na outra página ali. Do outro lado. Aí a gente vai ter. Então, vou fazer só isso para 6 e para 5 que a gente encerra. Porque isso é o mínimo, né? A gente pode colocar mais. A gente pode colocar mais. Igual a nossa tabelinha ali, que a gente viu para 127. A moda ali é o mínimo. É o mínimo. Mas eu posso botar até completar a potência máxima. Eu vou aqui, na hora de mostrar esse detalhe. porque isso gera muita dúvida para todos os alunos. Quando ele fica sozinho, ele se esquece de novo. Ele me pergunta, vem para mim perguntar de novo. Aí ele faz assim, professor, se eu tiver uma cozinha, uma copa cozinha, lavanderia, de 14 metros de perímetro, a norma está me dizendo aqui, professor, que eu tenho que botar 3 de 600 e 1 de 100. Aí eu digo a ele, não, a norma não está dizendo que tem que ser 3 de 600 e 1 de 100, não. A norma está dizendo que você, isso é o mínimo, 3 que tem que ser, certo? Tem que ser. E aqui está dizendo que se botou 1, porque o que você pode fazer é botar, você pode até entrar aqui. Aqui é de 14, mas eu posso botar 3 de 600, porque 3 vezes 600 é 1.800, e 3 de 100, quando somado, 2 e 100. Então, você pode botar nessa daqui, você pode botar 3 e 3, nessa daqui você pode botar 3 e 3, nessa daqui pequenininha de 7 metros, 3 e 3, nessa outra aqui, todas podem ser 3 e 3. Você não pode botar 4 de 600, nem pode botar 3 dessa de 600 e 5 de tubo de 100, mas 3 e 3, você pode botar em todas elas aqui. Então, é isso que a norma quer dizer. E o que nós estamos explicando aqui no nosso caso, agora, nesse momento, que é para 220, que nós estamos mostrando aqui no quadro, nesse momento, nesse momento, estamos mostrando aqui, é que 220 vai ser bem maior. Em vez de 3, você pode usar 6 tomadas, certo? Pode suçar. Ah, eu tenho aqui uma cozinha pequena, uma cozinha pequena, aqui no Recife. mas se você fizer, você bota 6 tomadas, considera 6 tomadas de 600 e uma de 100. Você pode botar duas sobre a bancada da pia, que é obrigatória, e aí você pode distribuir as 4, certo? As outras 4 de 600 e aí uma de 100 ainda se quiser. Não tem nenhum problema. Mas é que finininho, professor, minha cozinha, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. você não ultrapassou o valor 3.740 da potência. Entendesse? Vou bater a foto para fazer só aqui o segundo exemplo com 5 tomadas de 600. Vou fazer ali e a gente parte para o próximo assunto. Tá bom? Entendendo isso aí? E aí? Entendeu bem? Ok, professor. Está tudo ok. Pronto. Você já pode agora explicar aos outros alunos muito bem. Você já aprendeu bastante agora. Já sabe agora. Quando a gente vai explicar isso aí na sala de aula, com muita gente, é a noite todinha e mais outra noite e quando volta, esqueci de novo, volta de novo. Olha, é uma perreira, entendeu? É realmente uma coisa que é interessante. Como nós gostamos de coisas padronizadas, a pessoa gosta muito e o padronizado realmente que não força muito a cabeça do entendimento é o que o aluno mais gosta. Cadê o padrão? Ah, pronto, aqui, passou essa cor. Por isso que se coloca muito tabelas. Mas aqui eu estou explicando a tabela, mas estou explicando, vou mostrar a tabela, mas estou mostrando como é a interpretação para você não ficar dependente. Pronto, só o da tabela. Mandei a foto aí para você, a foto do quadro já chegou aí para você. Olha aí, olha, aqui vai a foto, olha a foto para os nossos alunos aí do quadro. Olha, que beleza, que manha para o aluno receber todo prontinho, assim tudo já, ele não precisa copiar nada, ele já recebe tudo prontinho. Eita, que beleza. Agora vou fazer o seguinte, um, dois, três, vamos apagar aqui, aqui vai ser o quatro, vou apagar aqui, aqui vai ser o quatro, pronto, quatro, vou deixar isso aqui em cima e aqui vou apagar essa parte aqui. Pronto. Essa parte das tomadas tung, de 220, certo? Que a gente está utilizando aqui, certo? Tomada a estuda e agora com 220, a gente vai terminar aqui agora, vamos ver. Aqui tem meu primeiro exemplo, aqui vou fazer o nosso, aqui o segundo exemplo aqui, primeiro, segundo, vou deixar isso aqui de padrão. Então, segundo, vamos supor o seguinte, professor, já sei, já sei, essa câmera, é, já sei, vou passar aqui, eu esqueci, deixa eu passar aqui a câmera, pronto, vou fazer essa câmera ficar automática. Vê só, então, temos aqui seis tomadas de 600, né, com uma de 100. Eu vou fazer o seguinte, eu não quero seis não, eu quero mais tomadas de 100 VA, para ver quantas eu posso colocar, certo? Então, vou botar cinco tomadas, então, eu quero botar cinco tomadas, cinco Tougs, né, cinco de 600, pronto, 600, e vou fazer mais, há uma quantidade aqui de Toug, precisou das Tougs, mas as Tougs aqui vai ser de 100. Agora, quantas? Quantas eu não sei ainda, então, vou saber agora, vamos ver, multiplicando aqui, então, aqui temos cinco vezes 600, vamos ter 3.000, 3.000, certo? 3.000, e aí, o que acontece? Temos 3.000 mais quanto? Como é que eu vou saber disso? Aí, eu venho para aqui, o máximo é 3.740, então, eu diminuo disso aqui, então, veja, a potência máxima, a potência máxima para 220, com o fio de 2,5 milímetros quadrados, um fator de potência 0,85, é quanto que a gente viu? A potência máxima é exatamente 3.740. Então, eu vou diminuir, eu vou diminuir menos esse valor aqui, 3.000, menos 3.000, pronto, menos 3.000, então, deu quanto? 0, 4, certo? 0 para 7, 7, 3 para 3, nada. Então, ficou 740, 740 watts. Então, aqui, eu tenho quanto? Quantas tomadas de 100 eu poderia? Vê, 740 e 100. Era só, se eu quisesse, se eu não soubesse, de cabeça, eu fazia, numa, 740 dividido por 100, igual que a gente fez aqui, igual aqui, potência 740 dividido por 100, que é a quantia são. Então, sobra, a vírula entra cá, 7, 7, 7, 7,4, ou seja, 7 tomadas, 7 tomadas de 100. 7 tomadas de 100. De 100 watts. Então, pronto, acabou. Aqui, eu boto 7. 7 tugs de 100. 7 tugs de 100. Pronto. Então, pronto. Então, eu vou ter 3.000 mais 7, 3.700. Pronto. Está vendo como é que você faz? Então, posso fazer 3.700? Pode ser isso aqui está certo? Está, porque está menor do que 3.740. Então, está ok. Então, a potência aqui, nesse caso, nesse caso aqui, o segundo exemplo, você pode ter 5 tomadas tugs de 600 para uma potência aqui, uma potência total de 3.740. Então, você pode. Então, você agora já sabe, se você quiser botar 5 tomadas de 600 e 7 tomadas de 100, você pode encher. Pode encher em qualquer circuito, em qualquer local da cozinha, pode utilizar. Cozinha, cozinha, esse negócio todo. lembrando que instalação, uma instalação independente. A cozinha tem que ter, com a cozinha, certo? Tem que ter instalações o quê? Independentes. O que é instalações independentes? Eu tenho que ter o disjuntor e um DR independente. Certo? Mas, veja só, eu tenho um DR que é geral, DR maior, um IDR, tal, e separei, e tudo mais, não tem problema não, mas tem que ter o disjuntor para a cozinha então independente. Certo? Então, você tem que fazer essa instalação sendo independente da sala e do quarto e do banheiro. Está ok? E aí, dúvida? Alguma dúvida a mais? E aí? Não, professor, está tudo ok. Está tudo conforme. Está bom, né? Entendeu agora, né? Sem problema nenhum. 220 foi rápido, está vendo? Por que 220 foi rápido? Porque a gente já teve as outras aulas e já sabemos as normas que tinham sido feitas, a explicação de 127, a potência do filtro, eu tinha visto em geral. A gente fez uma revisão aqui para 127 e mostramos que em 220, 3.740 fica mais barata a instalação, fica mais tomadas e suporta bem. Correto? Então, vou fazer o seguinte, vou bater a foto aqui dessa última parte para terminar e vamos fazer agora, vamos mostrar a tomada Tug, as outras tomadas Tug que vão ser para a questão de banheiro, para a questão da varanda, para a questão de solto, varanda e para a sala em quarto. É bastante rápido aí e bem mais fácil, bem mais simples ainda. Ok? Então, vou bater aqui a foto para vocês aí, dessa outra partezinha que é o número 4, para vocês terem essa aí, vou bater aqui a foto. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. A foto. Pronto. Foto. Batida. Pronto. Chegou aí agora? Chegou a foto? Chegou a foto? Chegou. Chegou. Vamos lá, vou apagar aqui já e vamos entrar aqui na questão do detalhe do banheiro, do banheiro, certo? Depois, vamos entrar aqui na outra. Fator de potência. Fizemos a revisão também do fator de potência, foi bom. O fator de potência. essa questão do fator de potência. Deixa eu apagar aqui. E vamos agora para... Vamos ver o banheiro logo, como é que é. Olha aqui. Aqui estamos na parte 4, vamos continuar aqui na parte 4 aqui do caso. Vamos continuar. Vamos ver aqui. Vamos lá. Pronto. Então, vamos lá. Vamos usar. Agora vem a questão das instalações da Tug para a parte do... Banheiro agora, né? Vamos lá. Banheiro. Banheiro. Na questão do banheiro, pessoal, tem um detalhe, tem alguns detalhes, certo? Um detalhezinho simples só. Certo? Veja que a tabela que a norma diz ela é sempre para 127, certo? Você pode usar para 220 também, mas a tabela para... A norma é para 127 volts. Que é a norma. Então, vamos ver. Vamos ver aqui no livro como seria, né? Então, vamos lá para a nossa visão aqui na tabela. Olha lá. Então, aqui, veja o que diz aqui. A tabela 4.3. Quantidade de potência de tomadas de uso para uso geral, tubo em copas, cozinha, área de serviço e banheiros. É a mesma. Agora, claro, você não vai ter banheiro com três tomadas, seis tomadas no banheiro, certo? Posso usar? Pode. Seis tomadas no banheiro, três tubos de 600 e três tubos de 100. Posso usar sem nenhum problema. Está aqui a tabela mostrando. geralmente, a gente coloca no banheiro a norma diz no mínimo uma tomada. Às vezes, a pessoa coloca duas tomadas de 600 VA, pode usar três. Foi difícil usar toda essa quantidade que tem aqui. Mas eu trouxe essa tabela para apresentar a vocês que ela serve também para os banheiros. Certo? Vamos botar aqui no nosso quadro aqui a condição mais o mínimo, que é o que a norma indica. Então, vamos lá. O quadro, o que a norma indica. Olha aqui. Então, a gente viu que posso usar. Mas para banheiro, normalmente, o mínimo... Veja, observação. O mínimo é uma tomada de 600 VA. Uma tomada uma tomada Tug uma tomada Tug de 600 VA ou 600 watts. Veja, mínimo. Posso usar três? Pode. Não tem nenhum problema. Pode usar três. Então, se você está com a rede elétrica, rede elétrica, elétrica, se a rede elétrica é essa aí, de 127 volts, você pode usar três. Assim, vamos botar uma coisa louca de muita tomada. O cara gosta de muita tomada. Então, três tomadas, três Tug, três Tug aí de... Você pode usar três de 600, três Tug de 600 watts, vai dar 1.800 e, no máximo, três Tug e três Tug de... três Tug de... de 100, né? Pode. Não está... A NOL não diz que não pode, não. Ela diz que o mínimo é de 600, certo? É o mínimo de 600. Isso porque a gente já estudou, a gente falando isso. O motivo disso, o motivo, sempre relembrando que a potência máxima, certo? Para o fio de 2,5 milímetros quadrados com fator de potência 0,85, a gente viu que é 2.154 watts. Então, esse é aqui. Então, o motivo é isso. Certo? Mas, podemos usar geralmente uma, duas, isso é o caso. Certo? Relembrando detalhe, essa tomada, essa tomada única, ou se botar essa quantidade toda, não está interessando, você vai botar, certo? Vai espalhar certinho, né? Mas, mas tem que ficar com 60 centímetros do box. Certo? Então, não pode ter nenhuma tomada com menos de 60 centímetros do box. Então, a norma diz isso. É obrigatório. se for aquelas tancas, aquelas bacias, aqueles tanques d'água que se coloca, certo? É banheiras, dentro do banheiro, tudo mais, se tem hoje em dia, aí quer tomar tomada com o celular, para falar no celular, para ir, pode não, proibir. A tomada tem que estar distante, tem que estar distante, certo? Então, a norma diz o que? Distância mínima de 60 centímetros, certo? Distância mínima de 60 centímetros da tomada de AC, que é uma alternada que é essa, para o box, para o box, ou para banheiras, ou para banheiras. Então, tem que ser isso aí. Então, a gente já viu o seguinte, isso foi para 127, para 220, a mesma coisa, pessoal, a potência é maior, então, eu posso usar também uma, essa conta de AC, no mínimo, uma, você pode botar uma, pode estar duas, pode estar três, pode estar quatro, não tem nenhum problema para 220, a gente já viu que pode ser usada sem nenhum problema, certo? Para banheiro, não tem nenhum problema. Então, a gente viu ali o quadro para banheiro, agora para 220, mais tranquila, linda, você pode usar. Então, a observação importante é que é, no mínimo, no mínimo aqui, no mínimo, uma, no mínimo uma. Posso botar mais, posso chegar até três, não tem problema, três tugas de 600, se quiser, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, já que a gente já sabe, banheiro, certo? Vamos para outro caso, é o caso de varandas, sótãos, garagem, certo? Essas aí. para garagem, sótão, essas coisas aí, vamos fazer aqui agora, garagem, varandas, então, nesse caso aí, garagem, varandas, tem outras coisas também, deixa eu ver aqui, ele também informa aqui alguns outros detalhes, sótãos, hall, subsolos, subsolo também, subsolo também tem, subiotaque, temos também no sótão, sótãos, 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 então, a norma, ela não dá nem perímetro, nem área, não, ela não informa isso aí, ela quer que você coloque lá, tomadas, certo? Pode ser uma tomada, pode ser mais tomadas, então, a norma indica o seguinte, a norma indica o seguinte, uma, ou, mais, ou, mais, tomadas, ou mais tomadas, certo? E, por exemplo, 600 VA, pode usar de 600 VA, tranquilo, entendeu? uma ou mais tomadas aí, 600 VA, certo? E também, se fosse usar tomadas de 100 VA, poderia também, não tem nenhum problema aí, uma ou mais tomadas de 600 VA, certo? Por 100 VA, ou 100 VA, né, 600 VA, ou 600 watts, que ela coloca, tanto faz, aqui, certo? não ultrapasse, não ultrapasse, não ultrapasse o quê? Aquela potência que a gente viu anteriormente, não ultrapasse a potência, potência máxima, é permitida, permitida, pelo fio, pelo fio de 2,5 milímetros quadrados, certo? com um fator de potência de 0,85. A gente viu que a potência máxima nesse caso, a potência máxima nesse caso aí, certo? para 127 volts, né, com um fio de 2,5 milímetros quadrados, com um fator de potência de 0,85, foi exatamente 2.154 watts. Então, garagem, o cara quer botar 4 tomadas, aí você bota lá, 3 tomadas, 3 tomadas, né, de 600 e botar uma tomada de 100 VA, isso para a rede de 127, para a rede de 220, você pode, a gente viu, botar 6 tomadas, por exemplo, de 600 VA, porque não ultrapasse a potência máxima permitida do fio. Então, essa potência permitida pelo fio, a gente viu que modifica, a gente viu anteriormente, para 127, é 2.154, e para 220, só para a gente botar aqui, isso é para 127, para 220, a potência máxima, a gente já sabe, agora que a gente já fez várias vezes sair para o fio de 2,5, é de 3.740, 3.740, 3.740 para o fio de 2,5 milímetros quadrados, com um fator de potência de 0,85. Então, eu posso usar um ou mais, mas que não ultrapasse esses detalhes aí. E aí, entendido até aí? Tudo bem? A garagem, varandas, sótãos, tudo mais? Tudo certo? Sim, está tudo ok. Observando que a garagem, as varandas, subsolos e sótãos, é uma tomada, pode ser no mínimo uma, uma, uma já está bom, ou se quiser, ou mais, posso usar, duas, três, aí posso usar, não tem nenhum problema não, certo? Não tem problema, desde que não ultrapasse o valor. O valor da potência, geralmente você bota uma, duas, não se bota a quantidade de tomada, uma varanda, na garagem, vai encher de tomada, você bota duas lá, três, às vezes você bota uma ou duas para poder ligar um motor, uma coisa, às vezes, entendeu? Quando se quer uma tomada, uma potência muito grande, aí se puxa uma tomada, que a gente vai ver a TUI, uma instalação independente da TUI, tudo mais, certo? Vamos para o último agora, que vai ser sala e quarto, para a gente encerrar, certo? Então aqui, quatro, cinco, vamos agora para o sexto aqui, para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, vamos fazer isso aqui, vamos ver agora a questão, sendo agora sala, sala e quarto. Eu até enviei para você um vídeo editado, um vídeo editado meu, eu mandei, acho que você chegou a ver ontem, falando sobre os DPS, não foi? E os locais. Chegou a ver? Foi, chegou para mim, sim, professor, chegou. Eu cheguei, eu estava vendo no YouTube lá, quando apareceu para mim o meu vídeo, eu disse, opa, aí botei, disse, vou mandar para, para eles, vou mandar para o grupinho lá. Pronto. Então, vê só, sala e quarto, como é que é sala e quarto? Veja só, sala e quarto, a gente vai pegar o perímetro, e vai dividir por cinco. Lembrando que, quando foi cozinha, certo? Cozinha, você fez, a gente fez a divisão por três e meio. sala e quarto, a gente faz, dividindo por cinco o perímetro. Então, sala e quarto, qual é a norma? A norma é o seguinte, perímetro, o perímetro dividido por cinco. Você vai encontrar o perímetro, que é a soma dos lados, e divide por cinco. Aí vai ser o perímetro, certo? Na cozinha, três e meio. Cozinha, própria cozinha de serviço, sala e quarto, divide por cinco. Tem que ter os detalhes, tem mais uns detalhes lá, para não colocar atrás da porta, não colocar em viga, tem esses detalhes que você tem que ler, para ter essas observações, onde você vai fazer. Dividir essas cinco tomadas de maneira mais uniforme, de maneira mais que se utiliza, quando tem a cama, tem que ter alturas, vai colocá-la com 30 centímetros, vai tomar a tomada de um vírus, um vírgula dois metros do piso, um vírgula três metros do piso, e vai escolher lá essa condição. A gente não está estudando essas condições e altura disso aí. A gente já sabe. A gente está vendo aqui só a questão do perímetro com a quantidade de tomadas, certo? Como nós já sabemos aqui a potência, tanto para 127, que é 2.154, para 220, 3.740, não tem problema nenhum. Vai ter quartos de sal, não vai ter tanta tomada assim. E a potência é bem menor, não vai se usar a tomada de 600. A gente usa sempre tomadas de 100. Pode acontecer, você tem um filho lá, adolescente, aí você tem muito sistema de som, tem umas coisas, às vezes, um cara tem muito som e tal, aí vai botar o equipamento dele de som, que eu já vi, a potência do equipamento, é mil watts, pá, aquela confusão toda, aí vai ser uma tomada lá, ou duas, não vai ultrapassar a capacidade de 2.127 e 1.127 e 3.740. Então, a gente considera que as tomadas vão ser de 100 watts, certo? Então, tomadas, tomadas, tudo, certo? De 100 watts, vão ser ganhar, certo? Então, vão ser essas tomadas, tomadas de 100 watts, vai ser isso aí. Tem só um detalhezinho que diz o seguinte, depois vou mostrar a vocês. Se esse local for muito pequeno, certo? Muito pequeno, então, você pode, pelo menos, usar uma ou duas tomadas. Local, por exemplo, menor do que... A primeira regra é essa. A primeira regra diz o seguinte. Veja que é perímetro mas a primeira regra diz o seguinte. Se a área parece incoerente, mas veja só, se a área é menor é menor ou igual a 6 metros, menor do que 6 metros quadrados, certo? Aí, nesse caso, menor do que 6 metros quadrados, você tem que... menor do que 6 metros quadrados, você tem que usar pelo menos, certo? Uma tomada. É lógico, né? Tem que usar uma tomada. É isso aqui. Deixa eu colocar aqui, para a gente ver um detalhe aqui. Colocar aqui. Certo? Menor do que 6 metros quadrados, pelo menos uma tomada de C e VA. Ou seja, vamos ver um local 6 metros quadrados. Vamos supor que você tivesse 2, 2,5, 2,5, 3. 3 e aqui 2. Aí você, 3 vezes 2, aqui, um quartozinho aqui, 3 metros assim, 2 assim, 3 por 2. 3 metros de comprimento por 2 de largura. Então, a área seria 3 vezes 2, 6 metros. até menor do que 6 metros, entendeu? Menor do que 6 metros, você vai ter que, pelo menos, ter pelo menos uma tomada. Uma tomada. Uma tomada, pelo menos. Se for menor, menor, pode ser nem 2, tem que ser até menor do que 2, menor do que 2, para poder resolver essa, para poder ter essa condição aí, sendo ela menor do que 6 metros. Aqui, menor do que 6 metros, mas nem pode ser 2, tem que ser aqui, vamos supor, 1,8, vamos ver, 1,8, então não vai ser 6, certo? 8 vezes 3, 24, vão 2, 3 vezes 1, 3, e 2, 5. 5,4 metros quadrados, então, uma tomada. Essa é uma regrinha interessante, que a pessoa, às vezes, mistura, porque vem para a área, nesse caso, a primeira regra é com a área, em seguida, certo? É tudo perímetro, aí vem o seguinte, as outras regrinhas são, se o perímetro já for maior agora, maior do que 10, maior ou igual a 10 metros, aí você vai dividir por 5, aí você pega 10, que é o perímetro, 10, dividido por 2, dividido por 5, certo? Aí você vai ter o quê? No mínimo, duas tomadas. duas tomadas, duas tomadas de 100 VA. Na terceira, se o perímetro agora, se o perímetro, na terceira, se o perímetro for de 15 metros, perímetro, já lembrando, é a soma dos lados, não é, pessoal? Certo? Aí você divide por 5, então dá no mínimo o quê? Três tomadas. Três tomadas de quanto? 100 VA, mesma coisa. E aí, sucessivamente, pessoal, sucessivamente, se tiver o perímetro, se o perímetro aqui for de 20 metros, seria de 20 por 5, você vai ter no mínimo o quê? Quatro tomadas. Aí você tem quatro tomadas de 100 VA. E assim sucessivamente, certo? Então, não tem... É bem simples essa questão da quarta e sala, para quarta e sala, se dimensionar quais são as tomadas. Você pode utilizar, não vai ter problema nenhum, porque você pode utilizar muitas, sendo 100 VA, veja, se aqui tem 2.154, o 100 dá muita tomada para você utilizar, certo? para dar uma quantidade enorme de tomadas de 100 VA. E se for de 3.700, tudo de 100 VA, você vai botar uma tomada de 100 VA, tudo que é canto da sala e do quarto. Uma coisa importante é que a instalação elétrica da sala e quarto pode ser uma, certo? Pode ser uma, uma só. E com disjuntor, certo? Disjuntor DR, certo? Alimentando a sala e o quarto lá, independente da instalação da cozinha. Outra coisa importante, quando a gente diz instalação independente, pessoal, está se dizendo que o neutro, o fio neutro, tem que ser independente também, o fio neutro. O fio neutro sai independente da sala e do quarto e vai lá para o quadro da energia elétrica. Independente da cozinha. Da cozinha, fase neutro, do circuito, para o quadro, onde vai ter lá o seu disjuntor também. Se eu digo aqui também, garagem, varanda, também uma instalação aí, uma instalação que seja independente lá para o quadro, o neutro. Tem muita gente que faz independente, mas usa o neutro só. O neutro para ficar mais barato que sai passando tudo que é canto. É o mesmo neutro que vai. Ele faz independente a fase, mas deixa o neutro mesmo passando tudo que é canto. Então, isso aí não está correto. Então, essa é uma das informações que eu tenho para concluir esse assunto. E aí? Entendeu aqui agora? Você entendeu? Simples esse aí, não é? Simples, professor. Simples. Esse foi simples e foi muito bom, porque a gente observa que, por parecer tão fácil, mas, mesmo assim, a gente tem que fazer esses cálculos para poder chegar a um número exato de tomada para essa sala e para esse quadro. É interessante. Você veja que, realmente, a questão, quando foi a cozinha, Copa Cozinha, é o que gera algumas dúvidas quando a gente vai fazer o estudo, porque divide o 3,5 e aí essa questão das tomadas tudo de 600, tomadas de 100, as duas tomadas que ficam sobre a pia, que aí é obrigatório. Muitas provas que eu observei em concursos públicos, em concursos Banco Brasil, concurso Petrobras, concurso Chesf, concurso... Em outros concursos que eu vi, o pessoal aí, cai sempre essa pergunta às duas tomadas sobre a banca, a banca da pia. Cai sempre isso aí. Entendeu? E é uma das condições que eles perguntam. E também eles perguntam muito, de vez em quando, sobre essa questão da potência. Eles dão o fator de potência e perguntam quantas tomadas poderiam utilizar com aquela rede elétrica ali de 2,5. Mas, às vezes, porque ele quer usar aquela tabela, mas ele não vai dar a tabela a você. Ele vai dar o fator para você saber dizer daqui quantas tomadas você pode usar. Por isso que eu dei essa aula a vocês não padronizando essa questão só mostrar a tabela. Tem muitas aulas excelentes na internet, muitas pessoas que dão aula, certo? Mas eles padronizam muito isso daí. Eu quis mostrar mais a questão de como é que você chega a entender essa tabela. Ok? Ok, professor. Entendido? Então, por hoje, por hoje é só. Então, pessoal, um abração, um abração para todos, um abração para todos. Muito obrigado e até a próxima aula. Ok, pessoal? Ok, professor. Até a próxima aula. Obrigado.